De Pedro Paixão, do livro Viver Todos os Dias Cansa, o texto A Rapariga que Não Gostava de Dar a Boca. De repente as pessoas são todas simpáticas, educadas, atenciosas e mesmo surpreendentemente espirituosas. E de repente, bruscas, mal educadas e opacas. Não te assista ao telefone, a comprar um maço de cigarros, dentro do carro parado no trânsito e em várias casas de várias pessoas. É como se o mundo estivesse todo virado para um lado, um lado agradável, e depois se virasse para o outro. Não há muito que se possa fazer, é assim. Ela tinha um irmão 5 anos mais velho, passou 10 anos num colégio de freiras irlandesas, começou um curso de restauro que não acabou e era agora um modelo de moda muito procurado. Não tinha feito nada por isso. Aliás, era capaz de encontrar defeitos em todas as partes do seu corpo. E nunca gostou que a olhassem como se não houvesse mais nada. Se se tornou modelo, foi por acaso, e não por necessidade. Já não tinha de andar de autocarro, fazer contas para comprar um casaco de linha encarnado e pedir ao irmão o último compacto dos Massive Attack. Estas coisas são importantes. Vivia num segundo andar em Campolide. Os vizinhos eram simpáticos e já não havia os aviões a descerem para o aeroporto porque se habituaram. O autoculismo estava outra vez avariado, mas isso acontecia com tanta frequência que não valia a pena sequer irritar-se.